Voltamos com o Papo de Juventude e hoje a gente está falando sobre direitos autorais. A gente que está acostumado a mexer na internet se depara com muitos conteúdos na nossa timeline, mas é preciso ficar atento para saber se você não está infringindo nenhuma lei ou cometendo nenhum crime com a utilização de recursos para a produção dos seus conteúdos. No bloco anterior, conversei com a Yasmin Arrigue, que é advogada especialista em direito autoral e também com o Pedro Valério, especialista em marketing digital. Yasmin, você já explicou para a gente um pouquinho sobre as questões do que é, do que representa a violação de um direito autoral? Mas é importante também a gente falar como proteger o seu conteúdo inédito. A partir do momento que você produz o seu conteúdo, não quer que outra pessoa infrinja a lei. Como faz, como fazer essa proteção do seu conteúdo? Então, você até comentou no último bloco do Content ID, né? Para quem não sabe, eu vou explicar o que é, que é basicamente uma ferramenta que foi desenvolvida pelo YouTube para, de fato, varrer todo o conteúdo que é colocado na plataforma e entender se aquele conteúdo tem uma violação de direitos autorais ou não. Ou seja, se aquele conteúdo que você está subindo é seu ou se é de terceiros. Basicamente isso. E, assim, como você é titular daquele conteúdo, pode até chegar a contestar um outro usuário que está utilizando o seu conteúdo, né? Dentro do próprio YouTube, você, como titular daquele conteúdo, você tem lá uma aba e você consegue ver pessoas, usuários, que estão utilizando aquele seu conteúdo. E aí, assim, tem algumas práticas que você pode tomar e aí vai de acordo com o usuário, né? Com o detentor do conteúdo, se ele simplesmente vai permitir que aquele usuário, ele deixe aquele conteúdo no ar, mas que a monetização vá para ele, né? Para o titular do conteúdo, ou se ele vai querer que o usuário exclua aquele conteúdo, né? Então, ele tem essas duas hipóteses. Até, por exemplo, teve um caso emblemático, não sei se vocês acompanharam, que foi da Ivete Zandala, quando ela fez a live dela. Ela estava fazendo na TV Globo, na televisão, e aí ela estava replicando, né? Na multipotaforma, no canal dela. E ela tinha o direito de, foi com um acordo celebrado entre a Ivete e a Globo, tinha o direito de replicar dentro do canal dela. Ou seja, ela estava dentro da lei, né? E dentro do acordo que eles tinham feito entre eles. E aí, o que aconteceu? Ela foi derrubada, o canal dela foi derrubado. Por quê? Esses bloqueios, muitas vezes, eles são automáticos. Uma vez que ele entra para a TV Globo, vamos supor, que foi o caso, ele já é derrubado e a live dela caiu. Ficou um tempo fora do ar, né? Então, assim, é basicamente isso. Você, detentor do conteúdo, você pode contestar terceiros dentro da própria plataforma que estão usando o seu conteúdo. E aí você vê o que é melhor que você fazer, né? Você entende. Se eu retiro aquele conteúdo, se eu monetizo em cima do conteúdo do outro, e por aí vai. É, isso gerou um mercado de conteúdo também, que é dos cortes, né? Os cortes de podcast, né? Você tem, hoje em dia, um podcast muito famoso, por exemplo, o Flow, e você tem pequenos canais fazendo cortes desse podcast. Por quê? O intuito desses canais não é nem monetizar para eles, porque eles sabem que o Flow vai monetizar para eles. Mas, pela imagem do Flow, eles ganham seguidores nessas plataformas aí fazendo os cortes. Então, eles conseguem monetizar pelo número de seguidores, não monetizar o conteúdo, mas conseguem depois fazer uma publicidade. E, Pedro, o que a gente tem de novo aí para a proteção dos direitos autorais na área do marketing, né? O que está sendo usado? E previsão para o futuro aí, para ter mais esse controle, um acesso melhor? Sim. Uma coisa que eu sempre falo para todo mundo é, primeira coisa, produzir conteúdo original é a coisa mais importante, tá? Mas existem formas hoje de você produzir o seu conteúdo original, de você travar ele em todas as instâncias. Onde você vê isso acontecendo muito é no mercado de criptoarte. O que é isso, né? Quando você cria uma arte digital muito incrível, você tem um mercado gigante nisso, e você protege ele pelo blockchain. O que é o blockchain? As pessoas ouvem esse nome e acham uma coisa absurda, né? De criptomoeda, oh, meu Deus. Mas é muito simples, você usa itoken para você acessar seu banco no celular já há muito tempo. E o token é exatamente isso. É um certificado intransferível ali de autenticidade, de origem, onde você, só você, vai conseguir ter acesso àquela informação. Informação essa pode ser qualquer uma. Hoje em dia você usa para o seu banco, para ter acesso à sua conta. Mas, nesse mercado de criptoarte, as pessoas estão protegendo obras de arte digital com blockchain, onde a pessoa é o único dono daquilo, chegando a valorizar, né? Você, alguma coisa que na internet ela é replicada, agora ela é única de novo, né? Ela só existe aquela peça digital. Então, foi vendido agora há pouco por 69 milhões uma obra do Beeple, que é um artista digital que está vendendo obras caríssimas na internet. Existe já um mercado para isso. E, visualizando isso, eu comecei a pensar no futuro do blockchain e da escassez na internet, como gerar escassez. E a escassez, ela sempre vai passar pela experiência. Você consegue, por exemplo, ter shows acontecendo em lugares mais adversos do mundo, tendo venda online e transmissão ao vivo por blockchain. Tipo, cada convite desse show, ele tem ali um token diferente. Você consegue fazer experiências de realidade virtual, de criar salas em realidade virtual, onde você acessa com um avatar e aquele acesso, ele é escasso. Ele não é vendido para todo mundo. Então, você consegue gerar valor nesse ingresso. E até quando eu conversei anteriormente, você consegue fazer coisas inimagináveis. Você consegue botar uma câmera na Lua e vender o acesso com o blockchain a essa câmera da Lua. E você conseguir ver em tempo real uma viagem espacial. Então, você consegue fazer o que você quiser com o blockchain se você tiver que travar o acesso a uma informação. As possibilidades disso são infinitas. Para quem ainda acha que o futuro não chegou, não está vivendo nesse mundo, né? Exatamente. Porque a quantidade de informação e de estratégias que a gente tem é realmente impressionante. E quando a gente pensa no futuro... E com uma coisa que você usa todo dia, né? Com uma coisa que você usa todo dia o token para usar seu celular. Só que ninguém entende como fazer isso de outra forma. Tem a questão também do certificado digital, que também é uma tecnologia do blockchain e já é utilizada amplamente, né? Exato, exato. Yasmin, agora falando da lei especificamente, existem brechas aí na lei? Ou o que precisa, na verdade, ainda ser melhorado em relação a essa questão dos direitos autorais? Então, a lei, como eu falei, era de 98, né? E de 98 para cá, muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou e muito rápido. Assim, eu diria que de 2010 até os dias de hoje, a gente realmente virou a chave, assim, para a internet, né? Para o mundo digital. E a lei, ela não previa dessa forma essas remunerações, essas violações, até porque a lei, ela partia do formato físico, né? Do vinil, do cassete, do CD, do DVD, né? Que era, a reprodução era muito difícil de acontecer. Ela acontecia, obviamente, mas você tinha que baixar aquele arquivo, como se for, ou replicar aquele CD, replicar aquele DVD, né? Então, a reprodução era muito mais difícil de acontecer. Obviamente, com a tecnologia, isso mudou. A reprodução, ela é instantânea. Você baixa aqui, o arquivo já replica, já posta e já usa, já faz utilização. Então, assim, a lei não acompanhou, de fato. O ideal seria que a gente conseguisse trazer mais, aproximar mais esse mercado digital, esse mundo digital, para conseguir amparar os artistas, né? De uma forma geral, os produtores de conteúdo. A gente vê muitos intermediários também nascendo ali, por causa da polarização da internet. Então, realmente, a lei não estava prevendo que a gente ia passar por essa revolução digital. E aí, assim, uma das coisas que eu penso que poderia ajudar nesse elo é as plataformas em si passarem de uma forma mais didática, né? E fácil, para os usuários, práticas, boas práticas, né? Porque ninguém lê. Quando você assina o termo do Facebook, ninguém lê. Exato. Então, assim, é difícil você cobrar algo também dos usuários que acabam não tendo acesso mesmo. Não é comum. Sim, produção de campanha. Já que a gente está falando aqui de produção de conteúdo de forma atrativa, né? Produzir conteúdos curtinhos, chamando a atenção para essa questão, porque a gente vê muito, assim, às vezes, um canal no YouTube sair do ar, um vídeo sair do ar, uma live cair no Instagram, e muita gente fica assim, mas o que aconteceu? Mas por que isso, né? Não entende o que está acontecendo, mas eu não fiz nada de errado. Essa é a grande questão, né? Que ocorre no nosso dia a dia, e quem está envolvido nessa questão das redes sociais. E aí vem a importância da divulgação dessas palavrinhas que ficam ali nas entrelinhas, naqueles documentos grandes, que, como você bem disse, ninguém lê, né, Yasmin? As informações serem divulgadas, eu acho bem importante. Mas eu sou um cara muito focado em user experience, né? Então, eu acho que é muito mais você gamificar a relação da criação de conteúdo inserindo já as práticas do que simplesmente fazer um banner sobre isso e falar sobre o assunto, né? Porque, assim, o YouTube ID, ele já coloca na prática a lei em relação a isso e faz com que o usuário, ele já crie o conteúdo corretamente. Então, as plataformas, criando essas estratégias de, ah, beleza, pode criar, sim, com o conteúdo dos outros, só que quem vai ganhar dinheiro não é você, quem vai ganhar dinheiro é o outro, isso já educa, né? O que educa é muito mais o user experience ali do dia a dia do cara criar conteúdo do que só o acesso à informação. Porque o acesso à informação, quando não impacta nele, ele simplesmente passa e continua fazendo o que está fazendo. Quando você tem a plataforma já preparada para isso e já educando pela experiência, aí sim você está educando o usuário. É uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, quando um usuário, ele sobe, um conteúdo de YouTube e ele é reivindicado, né? E ele viola os direitos autorais, automaticamente ele já recebe um e-mail naquela conta. Então, ele já é basicamente avisado que ele está violando. Isso é muito bacana. Exato. Mas eu acho também que poderia ter uma forma de banco de dados que onde o usuário pudesse ter uma autorização mais fácil daquele criador. Sim. Pagando até um valor um pouco menor. Porque, por exemplo, levando para a música, os valores de autorização e liberação são muito altos. Então, fica enviado, às vezes, para um artista independente conseguir fazer. A gente tem os estoques hoje, principalmente de imagens, de vídeos, de músicas, até de fotografia. A gente tem os estoques que você paga ali um valor barato para ter acesso a um monte de música, a um monte de imagens. Só que não é hábito do brasileiro pagar pelas coisas. É hábito do brasileiro piratear e arranjar um jeito de ter aquela informação ou usar aquele conteúdo. Então, por isso que, assim, eu acho muito legal a conscientização, mas eu não vejo... Eu só vejo quando dá certo, quando realmente a penalidade, vamos dizer assim, ela é direta na produção de conteúdo. Quando requer uma preparação antes a pessoa acessar um estoque de música ou acessar alguma coisa para pagar um valor para ter aquela música, isso normalmente não acontece com o brasileiro. O que acontece é usei, fui penalizado, ou outra pessoa está ganhando dinheiro com aquilo, agora eu entendi, não faço mais. Eu adorei o nosso bate-papo. Ele poderia ficar aí por muito mais tempo, que é tanta coisa para a gente falar sobre essa questão, mas acho que fica o alerta e a gente conseguiu pincelar algumas dicas para quem está assistindo para tomar aí os seus devidos cuidados. E fica também o alerta para dúvidas, procurar especialistas, como Yasmin, que é da área do direito, que entende dessa questão de direito autoral, e Pedro também com empresa de marketing digital, que está acostumado, tem essa experiência, essa grande experiência na produção de conteúdo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Vamos acompanhando aí a evolução do nosso futuro que já está aqui, mas que está acontecendo a todo instante. Cada minuto é uma inovação. Muito obrigada pela presença de vocês. Valeu. Obrigado a vocês. Sempre que vocês chamarem, estou por aqui. Estamos à disposição, não é, Pedro? Isso aí. Maravilha. Vamos chamar assim. E muito obrigada a você que acompanhou o Papo de Juventude de hoje. Fique ligado também na programação da TV Alérgica. Tem muita coisa bacana para você acompanhar. Até a próxima. O Papo de Juventude de hoje.